Júlião, mas que p*** é essa? Bitello, Bitello, Júlio Balestrinha, Bitello, Giga de Pelo, Bitello, você tá louco, tia? Quanto de altura? 2,2. Quanto de peso? É 140. Agora que tá em cutting. Rapaz, eu tô indo do pé do cara, velho, você não sabe quanto? 48. 48. 23 anos. 23 anos. Pior que ele é natural. Natural? Natural. Mentira, natural da onde? Aonde você nasceu? Natural. Aonde? Nova Granada. Eu também sou natural. Nova Granada. A cidade tem o nome de bomba. Tá tomando algo que ninguém sabe, como é isso que vai chamar Nova Granada.